Música Muito boa noite caríssimos telespectadores da Record News. Programa hoje Conexão ND, com a presença de um convidado especial, o secretário de turismo de São Paulo, o catarinense Vinícius Lúmers, ex-ministro do turismo, ex-presidente da Embratur e com larga experiência nesse setor de turismo aqui no Brasil e também no exterior. Esse programa estará disponível também no portal ND+, e nos veículos do grupo ND e redes sociais de Santa Catarina. Muito boa noite caro secretário. Boa noite Marcelo, é um prazer estar com você. Vamos começar, queria agradecer já a sua presença aqui, o senhor que teve que alterar a sua agenda de São Paulo para poder nos atender, mas o tema é importante, depois de uma eleição assim com muitas surpresas, né, e essa pandemia também que nos deixa, infelizmente. Mas em primeiro lugar então, a questão do turismo, secretário, o senhor que tem uma larga experiência, como é que São Paulo está enfrentando essa pandemia lá? Realmente está fechando tudo, como fechou aqui, continua? restrições gravíssimas aqui em Santa Catarina? Não, na verdade não foi o que aconteceu em São Paulo. Como o presidente da República fez um movimento de não precisa fechar nada, é uma gripezinha, e São Paulo fez um plano, um plano de gestão da pandemia, aí se antagonizou, mas as fábricas em São Paulo nunca fecharam, a construção civil nunca parou, os hotéis nunca foram indicados de fechar e ainda não estão, é uma decisão do município, apenas para dar um exemplo. Agora, vários outros setores foram construídos protocolos, e foi feito um faseamento, aonde foram monitorados índice de transmissão, UTIs, aliás, foram dobrados os números de UTIs. Então, houve uma gestão de saída e houve muito investimento, inclusive privado, 2 bilhões de doações empresariais. Então, houve um programa de gestão. E hoje nós estamos numa situação estável, mas que exige muita atenção. O senhor está preocupado, ou o governo de São Paulo está preocupado com a segunda onda, isso atendia também ao setor turístico? Sim, nós estamos preocupados porque, e Santa Catarina deveria estar preocupada também, porque se de um lado nós temos uma grande oportunidade de turismo terrestre, ao mesmo tempo nós temos uma grande ameaça de que as pessoas relaxem por completo as necessidades de afastamento, enfim, dos cuidados necessários. Por isso nós estamos lançando uma campanha para que as pessoas entendam que ter as férias, estar com a família, é a metade do copo cheio, porque senão tem que ficar em casa, que é o caso da Europa hoje. Nós temos que ter muita responsabilidade nesse verão. E, no caso de São Paulo, nós estamos cuidando para que não haja um retrocesso, já que nós conseguimos uma gestão bastante profissional dessa crise. Secretário, na semana passada o Conselho Estadual de Turismo de Santa Catarina aprovou por unanimidade, com a subscrição de 18 entidades, portanto de todos os setores da atividade turística no Estado, uma carta aberta ao governador, um certo desespero, dizendo que o turismo está sendo dizimado em Santa Catarina. O senhor disse que em São Paulo os hotéis não foram fechados, como aqui, ou não tiveram redução da taxa de ocupação. Aqui deu 50%, e agora? Com esse aumento da incidência dos contaminados e dos internados também, na grande Florianópolis e alguns municípios, mas sobretudo aqui em Florianópolis, a taxa de ocupação caiu de 50% para 30%, inclusive necessidade de cancelamentos de reservas que já estavam confirmadas e pagas nos hotéis. Uma situação, assim, de ponto de vista de mão de obra burocrática, pesada e com mais donos para os estabelecimentos hoteleiros. Como é que foi em São Paulo isso aí? Em São Paulo houve administração, houve gestão desse processo. Ninguém fechou hotel. Eu cuidei de todos esses protocolos, pessoalmente, restaurantes, bares, hotéis não fecharam. E não baixaram a taxa? Não, veja bem. Durante os meses de março em diante, com a quarentena, baixou, mas não por obrigação. Onde foi liberando? Por cores. Os próprios municípios iam liberando. Então, não há nenhuma restrição da parte do governo do Estado. Os hotéis em São Paulo estão liberados. E nos finais de semana estão com taxa de ocupação de 80%, 90%. E na cidade em torno de 50%, 60%. Mas não há nenhuma restrição. Até porque são ambientes controlados. Por isso que a base é científica. Nós temos um painel de 20 epidemiologistas, 20 infectologistas. O doutor Wipp é um dos mais conhecidos. O doutor Medina, todos esses. Eles se reúnem toda semana e são medidos esses índices, como empresas de consultoria, que vão, com os estudos internacionais, gerindo. Porque, no final, o problema é a confusão na cabeça do cliente, é a confusão na cabeça do gestor, e aí está a perda. Você precisa cuidar da evolução das coisas e monitorar. Então, um hotel, alguns hotéis em São Paulo, de luxo, estão, por auto-decisão, fazendo 70%. Mas não é obrigação, porque é um ambiente muito controlado. Dá para controlar no café da manhã, como dá para controlar um restaurante. É igual, não tem diferença. O senhor sabe o que aconteceu em Florianópolis? Era proibido o casal ficar no mesmo apartamento, como se o casal estivesse em casa, morando fora do seu convívio, como se fosse casar em quartos separados, entendeu? Uma coisa absurda, com a família, não tem nenhum problema. Lá em São Paulo não teve nada disso. Não, não, não. Aí que está. A confusão vem da falta de conhecimento. Exatamente. E a falta de respeito à ciência. Então, o que precisa ser feito em Santa Catarina, é o que foi feito em São Paulo, e eu vou dizer, é o melhor projeto do mundo, a gestão da maneira como está sendo feito lá, porque nós estudamos as demais. É o melhor do mundo, ou pelo menos do Ocidente, porque a Coreia vai bem, esses países vão bem. Eu estou exagerando quando eu falo do mundo, mas do nosso mundo, sem dúvida. Aqui é preciso ser feita a mesma coisa. É preciso juntar os maiores médicos do Estado, desse segmento. Eles precisam formar um painel. Então, é preciso que economistas e pessoas que fazem cálculo junto com os médicos vejam esse andamento e se promulgue que as pessoas convivam, mas com esse esforço de contenção. O setor de eventos lá em São Paulo, aqui também, o setor de eventos, está numa situação delicada, depois de estar econômico. Mas isso é geral no mundo inteiro, porque aí é aglomeração. Aí, festas e eventos, nós estamos voltando, essa semana nós estamos fazendo um belo evento na Raia da USP, nós estamos fazendo o Boat Show na Raia da USP, que fazemos indoor. É que é difícil juntar pessoas, é difícil acumular pessoas nesse momento. Onde é que nós estamos para eventos? Nós estamos na fase verde, os eventos podem ter até 60%, eventos em pé, até 60%, eventos assentados, até 600 pessoas. Então, essa é uma forma de gerir. O teatro está começando a funcionar em São Paulo, eu recebi convite para assistir uma peça do Falabella. Com o afastamento, com os devidos cuidados e determinados protocolos, vai abrindo. Porque, se não fizer dessa maneira, nós vamos ter retrocesso. Nós temos que ir fazendo e aprendendo, fazendo e aprendendo. E, às vezes, os setores se irritam lá, como aqui, eu lidei com vários setores, mas, no final, as pessoas reconhecem que é melhor caminhando sempre para frente, sabendo o que se está fazendo, do que fazer vai e vem e criando confusão. É preciso base científica. Essa sua constatação da confusão eu acho muito interessante, porque medidas consideradas absurdas e contraditórias, que foram adotadas em Florianópolis da Catarina, acabam levando a desobediência civil, que aí faz retornar também a incidência do vírus. É que as pessoas se perguntam por quê. É preciso ter resposta. E quem deve dar resposta não é um médico ou outro médico, é um painel. Porque é difícil que uma pessoa, durante uma epidemia do desconhecido, traga para si toda a responsabilidade. Mas é difícil que 20 supermédicos de Santa Catarina errassem. Eles podem ter margens de mais acerto ou mais erro, mas se eles se reunirem toda semana, forem monitorados os índices, nós vamos poder começar a gerir em Santa Catarina, como está sendo feito lá e como está sendo feito na Alemanha, está sendo feito. Mas veja que, ao mesmo tempo, nós mais do que duplicamos as UTIs, aumentamos os equipamentos e os empresários doaram também. A fábrica do Botantã, que vai ser construída, já começou a ser construída, a fábrica de vacinas, é uma doação de empresarial de 170 milhões. Secretário, o senhor acaba... está publicando agora o livro, Sem Turismo, a conta não fecha. Pois é. Se ela não fecha em época de normalidade, imagina em época de pandemia. E aí, qual é a tese principal? Tive o prazer até de, a seu convite, escrever aqui a apresentação, fiquei muito honrado. Mas é um estudo interessante, que inúmeros colaboradores... é um debate importantíssimo, porque o turismo é a realidade que cresce em geração de emprego, renda e imposto no mundo inteiro. É, o Brasil é muito atrasado em perceber a lógica econômica. O Brasil demora, não é atrasado no mau sentido, mas demora para entender. Na leitura, por exemplo, do que o WTTC nos trouxe, 20% dos empregos gerados em 2018 no mundo vieram do turismo. Quando se fala que é 20% no mundo e que o estoque é de 10% e que no Brasil já estamos nessa fase de 10%, o WTTC mediu aqui em 2008, quando nós fizemos o evento, em 12,5%. Então, é muito pouca atenção que se dá para esse grande potencial no Brasil, diante da sua condição de geração de empregos. Por quê? Tecnologia agregada a turismo gera empregos. Tecnologia na indústria e no agribusiness encarece a criação do posto de trabalho, aumentando a produtividade. Mas você não consegue gerar empregos em quantidade suficiente, se não nessa economia de serviços proporcionada pelo turismo. No caso de Santa Catarina, é uma obviedade, é o estado mais turístico do Brasil. Não é o maior emissivo, o maior emissivo é São Paulo e o maior receptivo também é São Paulo Nacional e Internacional. Mas no seu conjunto de potencialidades, de diversidades culturais e belezas, mesmo na condição de secretário de turismo do Estado de São Paulo, que é a maior potência do turismo da América, talvez do hemisfério sul, mas no seu conjunto, Santa Catarina tem um potencial extraordinário e, um ponto interessante, só para terminar o raciocínio, funciona como plataforma para a indústria, para a indústria náutica, para a indústria de gastronomia, para alimentos, para tecnologia. É preciso entender o turismo não como uma coisa à parte. É preciso entender, como na pesquisa da Fiesc, que aonde em Santa Catarina os empresários, a sociedade não identificou o turismo como a primeira economia, ela é a segunda em todo o Estado. Então, é preciso compreender isso mais rápido. Bom, Santa Catarina realmente é, para mim, o Estado mais rico da federação, do ponto de vista desse multiculturalismo, multigastronomia, multigeografia, multiclima, tudo. Raça, etnia, folclore, música, enfim, é uma variedade extraordinária. Mas, secretário, e por essa razão as belezas naturais do nosso litoral, Florianópolis é a bola da vez, continua sendo a bola da vez. Como é que nós vamos nos preparar para o verão aqui? Porque turismo, o senhor sabe, é relação humana, é convivência, é aglomeração. O que São Paulo também imagina que esteja preocupado, sobretudo, no litoral, na região litorânea, Santos, Guarujá, etc. O litoral de São Paulo vai receber uma grande carga e, por isso, nós estamos preparando campanhas, preparando... Campanhas? Campanhas televisivas para que a população busque um comportamento adequado para que o turismo continue acreditando que precisa cuidar. Todos nós precisamos cuidar. Não é o índice de pessoas no hotel, mas é a atitude, a atitude dos funcionários, é a clareza do plano. É preciso ter um plano, nós temos um plano, são protocolos e é preciso que eles sejam reforçados. Então, é preciso clareza, é preciso urgentemente sentar e dizer quais são as regras do jogo em Santa Catarina e como vão ser comunicadas. Porque se houver confusão, vai haver muito cancelamento. Agora, eu acredito que virão muitas pessoas. Isso pode significar uma avalanche de pessoas em descuido ou um conjunto de pessoas que venham, um grande conjunto de pessoas, mas sejam alertadas dos cuidados. Lembrem-se dos cuidados. E, para isso, é preciso fazer sensibilização. É preciso ficar muito próximo e muita comunicação. É preciso investir dinheiro, inclusive. É porque... Investir. Aqui, até agora, não se viu nenhuma campanha, nenhuma programação, nenhum plano de ação de governo do Estado, porque não é só Florianópolis, é o litoral catarense todo, Balneário Camboriú, Laguna, enfim, Penha, Pissarras, bom, norte do Estado todo. Não há um plano exatamente no sentido de... Porque tem que, primeiro, haver a concentração de cada turista que chegar aqui. E, segundo lugar, fiscalização, você não concorda? Então, ainda existindo isso, nós não corremos o risco de haver até uma segunda ou terceira onda mais forte? Sim, porque isso é o que aconteceu na Europa, evidentemente. A Europa fez lockdown em muitos lugares e, quando chegou o verão, soltou demais. Então, nós sabíamos que íamos aprender com eles. E o que nós aprendemos? Que a maior parte dos lugares na Europa soltou demais. As pessoas simplesmente se soltaram. Então, por isso, é preciso fazer campanhas, é preciso fazer avisos e fiscalização. A fiscalização não pode ser uma fiscalização para magoar as pessoas. Tem que ser uma fiscalização de presença, de convencimento. Agora, as questões de festas e tudo mais, e grandes aglomerações, tem que ser coibidas, tem que ser trabalhadas pelos prefeitos e pelas secretarias, para que seja um verão de paz, não um verão de festa. Quando o senhor vem aqui a Florianópolis, eu percebo que o senhor sempre se relaciona com o setor turístico, com as autoridades, com os empresários, até com trabalhadores também, e participa de reuniões e tal. O que o senhor viu de queixas mais frequentes do setor de Turismo e Florianópolis em relação à atitude da Prefeitura e do Governo do Estado? Eu não gostaria de entrar a miúde, porque eu não estou tão presente. O que eu percebo em Santa Catarina, ao longo desse processo, talvez também pela falta de experiência do governador, porque o que nos faltou a nível nacional foi uma coordenação do país. Em São Paulo, nós compensamos por uma coordenação do Governo do Estado com os prefeitos. Eu coordenei 140 prefeituras diretamente, são as prefeituras dos municípios turísticos, na verdade hoje são 200 prefeituras, e os protocolos com os setores. Então eram reuniões diárias, de coordenação. O Governo do Estado não fez isso tecnicamente, poucos fizeram. E houve muita instabilidade, o governador foi afastado, isso tudo piorou muito. A governadora que entrou também não está estável, deverá voltar, imagino eu, o antigo governador. E isso vai nos colocar a perigo, porque o Governo do Estado deve ser o líder da estratégia. Nessa ausência, eu confio que agora, passadas as eleições, o prefeito Jean, que é muito ativo e que teve muito presente, mas também houve muita instabilidade, o processo eleitoral, eu acho que tirou o foco. Mas eu acredito que o prefeito Jean é um prefeito de operação, ele é um cara em campo. Então eu tenho certeza aqui em Florianópolis que isso vai acontecer. Eu acho que o prefeito de Balneário Camboriú tem essa capacidade também. Foi reeleito também? Foi reeleito. Eu acho que os nossos prefeitos vão compensar, poderão compensar a ausência do Governo do Estado, que está ausente por circunstâncias, mas também por falta de experiência. O senhor concorda que a necessidade de conscientização e educação da população, não da pena dos que estão aqui, mas que virão para cá de férias? Eu acho que sim. E o que fazer para que não haja abuso e que não haja maior contaminação? Veja um exemplo. Eu usei esse exemplo lá numa fala lá com os prefeitos, bem no início. Prefeitos, as pessoas precisam lavar as mãos cinco vezes ao dia. Nós temos 45 milhões. Que governo pode lavar as mãos das pessoas 250 milhões de vezes? Não tem governo para fazer isso. Ou as pessoas lavam as mãos, usam o álcool gel e se conscientizam que é o grande benefício das democracias do Oriente, que tem vencido, porque as pessoas falam, na China é duro, é assim, é assim. É, a China tem um regime duro. Mas as democracias orientais, elas são democracias e são disciplinadas. Nós temos que ser mais disciplinados, baseados na seguinte consciência. vida, vida nossa, dos nossos e do próximo, tempo, isso tudo vai passar, nós não temos que ser imediatistas, isso é um processo mundial. Nós temos que nos afastar dessa doença das redes sociais, de ficar dizendo que não tem nada ou que é o fim do mundo, não é nenhuma coisa nem outra, é um problema que tem que ser lidado e nós temos que ter juiz e responsabilidade. Tem uma frase do Claude Lévi-Strauss, um grande antropólogo francês que andou pelo Brasil, escreveu Tristes Trópicos, andou aqui no norte de Santa Catarina, no sul do Paraná, na década de 60 e morreu há alguns anos e perto dos 90 perguntaram para ele sobre o Brasil. E ele disse, meu medo sobre o Brasil é o de o Brasil envelhecer sem jamais ter amadurecido. Mas, filho, esse é o caso dos nossos companheiros na Argentina, que continuam discutindo, discutindo, discutindo e cuja economia está com 45% da população abaixo do nível de pobreza, um país que já foi desenvolvido. Então, o receio nosso é ajudarmos, e esse é o papel do governo, a conscientizar a população de uma perspectiva de que isso vai passar, que nós temos que ter cuidado e que todas as coisas que nós conquistamos, nós temos que garantir para continuar frequentando, saindo, e a economia funcionando até que venha a vacina. Com a vacina, e nós aí estaremos seguros, mas até lá nós vamos ter que ter esses cuidados que fazem parte do novo dia a dia. Nós não vamos poder abandonar máscara, nós estamos aqui numa distância, nossas máscaras estão ali, nós chegamos assim, teremos que sair assim até que venham soluções. O que é grave é o retrocesso. Se nós voltarmos para trás como a segunda onda, a nossa economia não aguenta, não tem força econômica. O déficit público esse ano foi R$ 870 bilhões, ano que vem vai ser R$ 237 bilhões, a nossa moeda enfraqueceu, o juro de rolagem da dívida até impossível de pagar. Nós vamos destroçar a economia desse país se nós não tivermos esse juízo. Secretário, nós estamos falando de turismo, que é fundamental. Eu imagino que duas áreas foram muito afetadas por essa lamentável pandemia, trágica pandemia. É o turismo e a educação. Eu gostaria depois dos nossos comerciais ouvir a respeito do que o governo de São Paulo está fazendo em relação à educação, sobretudo de crianças e adolescentes. Mas nós vamos ao intervalo rapidamente e na sequência o senhor responde a essa indagação. Até já. Este é o Conexão ND pela Record News e disponível também no ND+, o portal do Grupo ND e veículos de comunicação do ND em Santa Catarina e também em redes sociais. Hoje o convidado especial é Vinícius Lúmer, catarinense que mais entende turismo no Brasil, com grande experiência nacional e internacional. Secretário, então, aulas em São Paulo. As aulas já estão normalizadas para crianças e adolescentes. Qual é a orientação dada pelo governo? Não estão normalizadas. As escolas estão abrindo paulatinamente nas regiões e estão normalizando. Não é uma questão fácil você terminar um ano sabendo que as crianças não aprenderam o conteúdo necessário. O que é mais importante é entender que nós estamos próximos ao final do ano e que nós teremos uma chance em 2021 de fazer a compensação. O programa de São Paulo, nós temos um ex-ministro, o Rocieli, que é um grande condutor da educação do Estado de São Paulo, que é muito grande a educação do Estado de São Paulo. E ela continua ampliando com escolas de tempo integral. Mas o que nos diferenciou nesse período foi a educação à distância. Nós demos a educação à distância para o Estado inteiro. Houve uma grande mobilização nessa direção. Eu espero que o ano está acabando. Eu espero que, com o retorno às aulas, nós possamos fazer o projeto que está lá em São Paulo, que é o projeto de termos o 21 completo e compensarmos o grande parte do conteúdo de 2020. Secretário, essa politização também da pandemia, essa briga pesada entre João Doria, governador de São Paulo, do PSDB, e o presidente Jair Bolsonaro, do PSL, agora está sem partido. Ela acabou prejudicando o país de maneira realmente irreversível. Consequências dramáticas. Olha, eu, assim... O Doria não está sendo muito contundente? Eu tenho lado. Eu sou secretário de um governador de um Estado que me convidou como catarinense para cuidar de uma pasta importante no Estado de São Paulo, principalmente ele que foi presidente da Embratur, como eu, e com grande relevância, com campanhas nacionais, com investimentos importantes. O turismo do Estado de São Paulo teve um crescimento de 5,3% no ano passado. Nós geramos 50 mil empregos, ou seja, tem um trabalho enorme para fazer lá. E eu estou lá e eu percebo. O governo, da maneira como conduzido pelo João Doria, é muito técnico. É absolutamente racional. O presidente da República é extremamente emocional. Eu acho que nós, hoje em São Paulo, nessa questão da vacina, vimos claramente o que é que está acontecendo. O São Paulo desenvolve uma vacina. Essa vacina está na terceira fase. Ela é uma das coisas mais importantes que podem acontecer no país. Eu uso isso como exemplo. E você tem um grau de, eu diria, de instabilidade criada na Presidência da República, que não faz sentido. Como responder a isso? Responder como? Você está desenvolvendo uma vacina, a vacina pode curar as pessoas. Essa vacina é produzida na China, mas vai ser produzida no Brasil. Vai nos dar independência, em grande parte, para termos 400 milhões de vacinas nesse país, que nós vamos precisar. E por que isso se transforma num problema? Numa competição, quando, na verdade, nós precisaremos de muito mais vacinas. Várias outras para podermos... Esse assunto é levado a reunião semanal, que o senhor diz que há, do governo? Sim, nós tratamos desses assuntos com grande preocupação. E qual é a previsão de terminar a vacina aí? Não, nós estamos agora na terceira fase. Essa terceira fase está... Já comprovamos, já se comprovou, que ela não leva a perigo. Ela é segura. A segurança está comprovada já na segunda fase. Agora precisa de um conjunto de casos, 200 casos especificamente, dentro dos milhares. E aí é uma atuação da Anvisa que não trate dessa questão politicamente. As reações emocionais do presidente da República fizeram esse movimento. Mas isso precisa recuar, porque não tem vergonha nenhuma em recuar e fazer uma soma. Eu acho que nós devíamos estar todos juntos para resolver esse problema. Essa é a visão do governador João Doria. Ele tem sido claro em relação a isso, pedindo a contribuição da Anvisa, pedindo a contribuição do ministro Pazueiro. Nós temos elogiado as decisões do governo federal, só que o próprio governo federal, desde o início, nos vários momentos de vários ministros da saúde, tem sido contraditado pelo próprio presidente da República. Então, essa forma de governar é muito confusa, a confusão. Eu não estou aqui fazendo uma crítica à figura do presidente da República, mas do método, da forma. Eu acho que a confusão como método de gestão é muito problemática. E com muita frequência ele que provoca as confusões com declarações, às vezes, completamente estapaçuas. Eu acho que é confusão enquanto método. E eu acho que, no momento que nós estamos vivendo, nós temos que separar as coisas, tratar do que é importante, porque a economia do Brasil vai ter dificuldade de retomar, se nós não tratarmos a questão da saúde primeiro. Secretário, ontem tivemos a eleição em todo o Brasil, eleição municipal. O que o senhor achou dos resultados aqui em Santa Catarina? Muita surpresa ou não, né? Olha, toda eleição tem surpresas. Eu conversava com um amigo meu recentemente sobre isso, lá de Blumenau, o Tomelinho. O Tomelinho me ligou e disse, o que vai acontecer? Eu disse, vai ter várias surpresas, porque toda eleição tem surpresas. Qual foi a sua maior surpresa? Olha, a maior surpresa para mim foi a derrota da Angela Min, não por derrota, porque eles têm corrido eleições com frequência. Eu mesmo corri a eleição contra ela, perdi a eleição para a prefeitura, ela começou na época com 55, 60, né? E agora com 7%, um pouco mais. E também... O número é surpreendente? O número é surpreendente aqui. Outra coisa, surpresa também, em Joinvilho, o Adriano, filho do Neila da Catarinense, é outra surpresa importante. E aí, algumas coisas clássicas, como a vitória do Clésio, enfim, de algumas do Clésio Salvaro, tem umas coisas que são bastante clássicas. Mas o Clésio está com 70% desde que está em campanha, que nem o Jean Loureiro, está em campanha desde o início do mandato. Eu digo, mas assim, surpresa no sentido que não houve surpresa, né? De que... Talvez um 70 e poucos por cento, né? É, a estabilidade, né? A estabilidade eu acho que foi a norma. Agora, aqui, realmente, e também a própria vitória do Jean, no primeiro turno, diante das dificuldades que ele teve de chegar lá, né? Agora, o desenho é que os três senadores não foram vitoriosos, né? Você tem um quadro em que os três senadores não foram vitoriosos, e você tem, e por conta disso, um meio descampado aí pela frente para 22, já que o governo do Estado em si também não participou das eleições. O senhor também é um cientista por isso. O senhor concorda que, em 2018, foi o trem fora do trilho, e que, em 2020, o trem voltou para o trilho? Quer dizer, não teve aquela surpresa nenhuma, aquela bombarada, de votar todo mundo 17, deputado, senador, enfim, governador, né? Que deu o que deu no país inteiro, né? Voltou na política, voltou para o seu rumo normal? No Brasil todo, a política voltou, ela veio para o centro. Isso. E por quê? As pessoas estão com medo. As pessoas, em 2018, elas arriscaram. Agora, elas não querem arriscar. As pessoas estão com medo da pandemia, as pessoas estão com medo do incerto. Então, os prefeitos, os gestores que fizeram um bom trabalho, deverão ser reconduzidos ou a quem eles apoiam. Então, houve uma confluência para o centro, que é uma tendência, na minha opinião, para 22. Eu acho que em 22 nós vamos estar escolhendo pessoas que nos deem mais garantia de resultado e que não sejam bravata, porque quem é pai, quem é mãe, quem tem seus filhos, preocupação com o seu emprego, está ficando muito mais preocupado do que ficar nas redes sociais, achando que com um clique vai mudar o mundo. Não é assim que funciona. Secretário, para encerrar um minuto, se o senhor fosse secretário de turismo de Santa Catarina, o que o senhor faria para enfrentar agora essa pandemia e que o turismo não fosse causa de aumento das contaminações? Eu faria o que nós estamos fazendo lá. Eu acho que é preciso reunir, não só com o secretário de turismo, é preciso reunir a classe médica de Santa Catarina com urgência, é preciso reunir os empresários com urgência, é preciso estabelecer um diálogo bem claro, uma comunicação bem clara e gastar um dinheirinho comunicando, se preparando para falar com clareza para todas as camadas, do turista ao atendente. É preciso que todos estejam interligados, porque essa é uma grande economia, é um recurso que a gente sabe. Eu falava com o Gavazono, quando ele era secretário, me conta aí o que aconteceu com a arrecadação de janeiro e fevereiro. Sempre aumentava, 7%, 14%, 20%. Então, é muito importante salvaguardar a economia de Santa Catarina e as vidas dos catarinenses e dos nossos visitantes. É literalmente, praticamente, uma operação de paz. Eu não vou dizer operação de guerra, é uma operação de turismo de paz. É um turismo que tem que ser calmo, para que todos possam usufruir. Secretário Vinícius Lúbis, muito agradecido pela sua honrada presença aqui no nosso Conexão ND. O senhor alterou a agenda e aqui comparece para prestigiar o Grupo ND de Santa Catarina. Forte abraço, sucesso São Paulo. Obrigado a você. A você, telespectador. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira.